Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei Hoje com um Babado Super Expresso pra vocês. E vamos com as notícias mais recentes do dia de hoje. Este vídeo é um oferecimento da Antídoto Soluções Naturais e o Kit Anti-Fumo Antídotos. Para de fumar em até 15 dias. Esse kit reduz a ansiedade, vai limpar o seu organismo das toxinas causadas pelo cigarro e também eliminar o prazer ao fumar. Ligue já! E em meio aos rumores de uma possível crise entre o casal Lucas Neto e Tayhane Lima, ela que tinha supostamente apagado algumas publicações ao lado do Lucas, parece que ela apenas a arquivou. Recentemente, ela deixou essas publicações públicas novamente. Ainda assim, elas não permitem comentários. Os seguidores também perceberam que no vídeo mais recente do canal do Felipe Neto, o Lucas Neto aparece sem a aliança de noivado. Eles ainda não comentaram essa polêmica, mas é unanimidade nos comentários nas suas redes sociais que seja apenas um desentendimento rápido e que tudo fique bem. E a edição mais recente do podcast Filhos da Grávida de Taubaté, comandados pelos meninos Diva Depressão e Maíra Medeiros, contam dessa vez com a presença da Malena. A publicação pode ser ouvida em aplicativos como o Spotify. E o Felipe Castanhari apagou o vídeo polêmico onde ele falava sobre a crise econômica e política na Venezuela. No Stories, ele veio justificar o motivo da exclusão desta publicação. No Stories, ele disse que o principal motivo da exclusão da publicação foi a falta de informações essenciais para que fosse compreendida a crise política e econômica no país. Disse também que o vídeo foi feito de um dia para o outro, pois eles queriam aproveitar que o assunto estava em alta. E exatamente por isso, faltaram informações. E essas informações que estavam contidas no vídeo também não estavam 100% corretas. E isso também contribuiu para que o vídeo fosse excluído. No Stories, ele também disse que não vai fazer uma outra versão desse vídeo. E que o Rafael, do canal Ideias Radicais, fez um vídeo muito completo sobre o assunto. Indicando também os pontos que estavam errados na publicação do canal Nostalgia. Esse foi um babado de última hora. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar.